Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanterna e hoje tô trazendo para vocês especialmente aqui do canal EDC Defensa Oficial finalmente a lanterna tão famosa com zoom aí que todo mundo comenta em vários vídeos na internet que tem para vender amplamente lá no AliExpress que é a famosa lanterna G500 com o LED GT60 que promete alcançar 1500 metros de distância e que dizem ser a lanterna mais forte do mundo vejam isso será que essa lanterna aqui é realmente a mais forte do mundo mesmo para saber se realmente essa lanterna é a mais forte assiste esse vídeo até o final esse review tá imperdível tem muita informação e muito conhecimento sobre lanterna nesse vídeo vou mostrar vários modelos aqui vai ser um vídeo longo já tô avisando de saída aqui para vocês assiste até o final não pula o vídeo tá recheado de informações o vídeo review dessa lanterna laser aqui de longo alcance com zoom que é famosa aí muito conhecida que dizem ser a melhor do mundo a mais forte do mundo e eu vou falar toda a verdade sobre essa lanterna nesse vídeo esse vídeo para esclarecer a verdade sobre essa lanterna aqui se vale a pena comprar se não vale se ela realmente é a mais forte do mundo se ela alcança longa distância iluminação se ela é tão potente assim nesse vídeo você vai saber tudo vou esclarecer exatamente tudo sobre essa lanterna então assiste até o final mas antes eu prosseguir o vídeo se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa o seu like o canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas aqui você encontra review de diversas lanternas de várias marcas o canal EDC Defensa Oficial é especializado em review de lanternas aqui você encontra review de lanternas de marcas como Solferne, Urcus, Trustfire, Fenix, Nightcore, Clarus, Convoy, True Knight, Alonifier, Litocala, Boruichi, tem várias e várias marcas de lanternas tem link de compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado de todos os vídeos para ajudar vocês com os melhores preços a missão do canal EDC Defensa Oficial é trazer tudo sobre lanternas e ajudar vocês então me ajuda também comprando pelos links que eu deixo para vocês aqui que dessa forma vocês fortalecem o trabalho e eu consigo cada vez trazer mais e mais lanternas e mais equipamentos em EDC para vocês aqui então conto com o apoio de vocês e agradeço muito se inscreve aqui no canal também deixa seu like e bora aqui para o vídeo review da nossa lanterna com zoom aí com LED laser GT60 modelo G500 aí essa lanterna amplamente conhecida e famosa aí por ser uma das melhores lanternas com zoom aí vendidas lá no AliExpress e falando em AliExpress eu comprei ela lá no AliExpress e já vou dizer para vocês aqui de saída já no começo do vídeo que sim eu indico essa lanterna aqui ela é uma ótima lanterna com zoom porém tem pontos a serem esclarecidos vídeos sobre essa lanterna aqui que tem certos vídeos aí na internet certas propagandas que falam certas informações sobre ela que não são verdadeiras e eu preciso esclarecer isso e comprovar e mostrar para vocês nesse vídeo o que realmente é a verdade sobre essa lanterna mas de qualquer forma eu sim indico essa lanterna indico a compra dela ela é uma ótima lanterna ela é muito potente sim ela alcança a longa distância iluminação é uma ótima lanterna com zoom e que vale a pena você comprar e eu vou deixar o link da onde eu comprei diretamente lá do AliExpress com o melhor preço para você comprar é o melhor vendedor pessoal o melhor preço está através desse vendedor desse link porque tem vários vendedores vendendo esse modelo lá só que essa versão aqui é a versão atualizada dela é a versão mais nova desse modelo de lanterna ela é uma lanterna genérica que não tem uma marca específica né várias marcas e fábricas da China fabricam ela e vendem ela como lanterna LED GT60 ou lanterna G500 no caso essa daqui é a KS G500H que foi do vendedor onde eu comprei que é a versão mais atualizada com o novo LED GT60 que é o mesmo LED que tem nas duas versões eu peguei a minha na versão pequena existe a versão grande dela que eu vou botar na foto aí para vocês agora existe essas duas versões dessa lanterna que está na foto aí a versão menor que tem essas dimensões que está no vídeo aí que vocês estão vendo e tem essa versão maior basicamente a versão menor que essa que eu comprei ela tem 20 centímetros de tamanho aí em torno de 20,8 centímetros e a versão maior tem 27 centímetros de comprimento então é praticamente 7 centímetros maior está aí a foto delas das duas junto mas voltando aqui nessa lanterna aqui eu comprei a versão menor a versão small né tem a versão big eu comprei a versão menor e é a mesma lanterna sim é o mesmo LED antigamente o LED da pequena era um LED menos potente que o da versão grande dela agora foi atualizada e as duas tem o mesmo LED GT60 com a mesma potência então já adianto para vocês que através desse link que eu estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado para você comprar essa lanterna diretamente lá do AliExpress com o melhor preço e aproveita para comprar porque está em promoção está entrando em promoção aí e está ainda com apenas 17% então corre para comprar logo porque eu estou gravando esse vídeo em julho de 2024 e lá por agosto vai aumentar os valores por conta do novo imposto então corre para comprar logo a sua lanterna LED GT60 que vale muito a pena é uma ótima lanterna e compra pelo link aqui do canal dá sua força apoia o trabalho depois que assistir esse vídeo review completo se você gostar dela compra pelo link eu estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado vai ter quatro opções na hora que você clicar no link e abrir o anúncio dela vai ter quatro opções através desse link pessoal você vai adicionar no carrinho ou vai clicar em compra agora e vai ter duas opções dela na versão grande e duas opções na versão pequena todas elas vêm com baterias a diferença é que a versão grande vem com uma bateria do modelo 181350A essa é a versão grande vem com uma bateria com as baterias com quatro baterias modelo 181350A que são basicamente duas baterias 18650 emendadas praticamente só que eu não recomendo pegar essa versão grande eu vou adiantar para vocês aqui eu recomendo pegar essa versão pequena aqui que eu peguei que vem com quatro baterias 18650A que são baterias muito mais fáceis de serem achadas de comprar, muito mais baratas também e vale muito mais a pena até porque ela é um pouco mais compacta e um pouco mais portátil embora também não seja uma lanterna portátil é uma bazuca que é uma lanterna bem grande e pesada também e a versão maior dela é ainda mais pesada e maior e muito menos portátil então eu recomendo comprar essa versão pequena aqui então nesse link que eu estou deixando para vocês aí tem quatro opções de compra tem duas opções dela grande com caixas diferentes ali com uma caixa simples uma caixa mais trabalhada mas todas elas vêm com bateria e tem duas versões dessa pequena aqui da versão menor que é a versão small que eu peguei para você comprar então compra o que você quiser aí pessoal se você quiser pegar a grande compra a grande também mas eu particularmente recomendo essa versão pequena aqui com quatro baterias 18650 porque você acha até mais fácil baterias 18650 inclusive da Soul Fern tem baterias 18650 de melhor qualidade das baterias que vêm nessa lanterna aqui que eu vou comentar isso mais para frente durante o vídeo assiste até o final pessoal não pula o vídeo então está aí o link para você comprar vai ficar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado tem essas quatro opções escolhe a que você gostar mais se você quiser a grande pega a versão grande dela se você quiser essa pequena aqui pega essa pequena também qualquer uma vale a pena e está aí o link para você comprar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado bom eu recebi várias comentários aqui no canal vários comentários já há um bom tempo em vários vídeos que eu fiz sobre lanternas aqui pedindo para eu trazer essa lanterna aqui no canal como eu andei trazendo aqui uma série de lanternas com zoom até eu vou mostrar rapidamente algumas eu já trouxe review dessa daqui da Trustfire E6 que é uma lanterna de altíssima qualidade com todo o sistema metrificado de lumens com toda a qualidade da marca Trustfire que está em outro nível de qualidade é uma lanterna excelente bem compacta e muito potente com 1500 lumens alcança longa distância de iluminação também essa aqui sim é uma lanterna muito top vai ficar o link de compra dela para você comprar também caso queira uma lanterna de alta qualidade da marca Trustfire com zoom eu recomendo fortemente a Trustfire E6 vai ficar o link para você comprar também diretamente lá do AliExpress tem vídeo review completo dela aqui no canal também fiz review dessa outra aqui que é a Litocala LF2305 é uma lanterna com zoom também multifuncional com LED COBE display digital uma lanterna sensacional da Litocala também vai ficar o link para você comprar aí e tem vídeo review completo dela também fiz review dessa outra da Philips aqui também muito boa essa lanterna é excelente tem vídeo review também e vai ficar o link para você comprar de todas elas aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado fiz review de diversas outras lanternas e várias marcas como eu já disse Sofane Urkust Trustfire Fenix Nightcore eu tenho aqui uma coleção com mais de 80 lanternas já estou chegando na casa das 90 lanternas coleciono lanternas há anos e eu priorizei trazer essas outras marcas e lanternas com foco fixo que eu prefiro já expliquei isso em outros vídeos prefiro lanternas com foco fixo e de marcas realmente conhecidas de marcas premium que tem certificação internacional tem todas as metrificações medições em lumens em alcance de iluminação metrificação da bateria nos modos de duração e autonomia das baterias então lanternas por exemplo da Sofane Urkust e Trustfire que eu trago mais modelos aqui no canal são lanternas que estão em outro nível de qualidade pessoal essa lanterna aqui é uma lanterna genérica é uma ótima lanterna mas ela não tem por exemplo manual ela não tem metrificação de lumens não tem metrificação de praticamente nada ela tem poucas informações inclusive no anúncio dela que tem poucas informações passadas pra gente tá então eu tive que fazer aqui uma metrificação do modo máximo de lumens dela pra chegar na potência que ela alcança eu tive que fazer algumas medições aqui vários testes pra poder trazer esse review pra vocês completo dela então é sempre aquilo que eu falo lanternas de marcas reconhecidas premium vão ter outra qualidade não tem como comparar mas mesmo assim eu quero deixar claro e prestem muita atenção nisso eu sei que você que tem essa lanterna aqui preste atenção não distorçam o que eu estou falando a lanterna é uma ótima lanterna mas ela não é a melhor lanterna do mundo ela não é a lanterna mais forte do mundo e eu vou provar isso pra vocês durante o vídeo eu preciso derrubar alguns mitos que criaram sobre essa lanterna na internet se você acreditou que essa lanterna aqui é a mais forte do mundo porque viu em algum vídeo ser falado isso mentiram pra você você está sendo enganado quando falam que essa lanterna é mais forte do mundo eu sempre sou muito honesto transparente sincero e correto nos vídeos aqui com vocês que é assim que a gente tem que ser honesto e claro ela não é a lanterna mais forte do mundo e quem fala isso tá agindo de forma desonesta tá agindo errado mentindo e inventando que a lanterna é a mais forte do mundo porque não é ou simplesmente não tem conhecimento nenhum sobre lanternas é leigo no assunto e eu particularmente com toda a modéstia obviamente com toda a humildade eu tenho uma grande propriedade pra falar sobre lanternas pessoal eu já coleciono lanternas há muitos anos tenho uma coleção gigantesca já fiz review de várias aqui no canal já testei muitas e muitas lanternas e eu tenho um certo conhecimento pra poder falar pra vocês aqui claramente e trazer as informações corretas sobre os modelos de lanternas que a gente tem pra vender disponíveis lá no AliExpress incluindo essa lanterna com zoom aqui que é sim volto a dizer uma ótima lanterna porém não é tudo isso que falam não é a mais forte do mundo eu vou botar na tela aí pra vocês agora a foto da lanterna mais forte do mundo pra vocês verem essa aí é a lanterna mais forte do mundo Imalent SR32 essa lanterna tem 120 mil lumens de potência reais e custa aí como vocês estão vendo mais de 7.500 reais pessoal 7.500 reais quase 7.600 reais custa a lanterna mais forte do mundo que é a Imalent SR32 até o presente momento quando eu estou gravando esse vídeo então como que vocês querem que uma lanterna como essa daqui que tem que custa em torno de 150 a 250 reais com imposto incluso seja a lanterna mais forte do mundo não tem como pessoal é uma questão de raciocínio e de conhecimento também então eu acredito que a maioria de vocês que acompanham o canal sabe disso inclusive por exemplo vou citar aqui um exemplo essa lanterna aqui Solfone SC33 é uma lanterna bem pequenininha olha o tamanho dela comparada a essa lanterna e a Solfone SC33 aqui também tem um LED só assim como a nossa G500 aqui também tem um LED só que eu já já vou mostrar é uma lanterna que é a SC33 da Solfone que tem 5200 lumens e é mais potente que essa lanterna aqui e muito menor então são certas coisas que falam na internet que quem não tem conhecimento quem é leigo no assunto acaba sendo infelizmente enganado por pessoas que ou querem ganhar dinheiro em cima de outras pessoas ou simplesmente não tem conhecimento nenhum e acaba criando-se um telefone sem fio aí passando que a lanterna é a mais forte do mundo e não é tá nas minhas medições que eu fiz essa lanterna aqui alcança na casa de 3000 lumens 3000 lumens reais o que é sim uma ótima e excelente potência é a lanterna mais potente com zoom que eu já fiz review aqui no canal não com foco fixo como eu já disse em outros vídeos eu prefiro lanternas com foco fixo porque elas tem throw e flood ao mesmo tempo elas tem arremesso distância de iluminação dependendo do conjunto ótico adotado em cada lanterna lente, refletor e LED elas alcançam longa distância de iluminação dependendo do modelo e ao mesmo tempo elas também tem a área flood que ilumina a circunferência de iluminação em torno do hotspot central então eu prefiro lanternas com foco fixo por exemplo do que lanternas com zoom mas eu tenho algumas com zoom aqui incluindo essa agora que são sim ótimas lanternas são excelentes lanternas e que vale sim a pena comprar e ter mas daí eu dizer que essa lanterna aqui é a mais forte do mundo é um abismo de diferença entre uma CR32 por exemplo da E-Malit que tem 120 lumens essa daqui tem 3000 lumens pessoal e custa muito mais caro uma E-Malit então não tem como comparar por exemplo eu tenho esse outro canhão de luz aqui que é a Sulfurne Q8 Plus essa lanterna aqui tem 16.000 lumens reais isso aqui sim é uma lanterna extremamente potente muito mais forte que essa lanterna aqui ela só não tem zoom ela tem foco fixo mas ela sim tem 16.000 lumens reais é muito mais forte mas não é também a lanterna mais forte do mundo então tem certas coisas certos mitos que a gente tem que derrubar e é preciso ser falado isso aqui porque senão seguem mais e mais vídeos aí enganando muitas pessoas aqui na internet e isso acaba sendo lamentável né pessoal e muita gente cai no conto aí nesse tipo de vídeo aí que é um vídeo enganoso que às vezes nem é por mal da pessoa que está gravando porque às vezes a pessoa que está gravando o vídeo está fazendo o vídeo ou passando a informação ou um anúncio a pessoa nem tem conhecimento ela só quer ganhar comissão ela só quer fazer dinheiro vendendo a lanterna mas não é assim que funciona a gente tem que ser honesto e transparente e correto nos vídeos e trazer a informação correta sobre os produtos que a gente indica aqui pra vocês no youtube o meu compromisso aqui no canal é desse definição oficial é sempre com a honestidade e com a seriedade em trazer review de forma imparcial as informações corretas pra vocês por isso que vocês tem que assistir detalhadamente todo o vídeo pra pegar todas as informações e conhecimento sobre as lanternas que eu trago aqui de qualquer forma eu peço que vocês se manifestem também nos comentários comente o que vocês acham com respeito e educação não estou falando que a lanterna é ruim não distorça o que eu estou falando já fiz lanterna vídeo review passada sobre lanternas com zoom que nossa deu uma grande polêmica o pessoal parece que não tem interpretação do que eu estou falando a lanterna é ótima pessoal vou mostrar a iluminação dela a forma escura é uma excelente lanterna mas dizer que ela é mais forte do mundo não tem como desculpa mas não tem como realmente ela não é forte nem aqui nem na China onde ela foi fabricada bom então esse é o modelo atualizado a versão pequena eu comprei que é dita que o modelo dela é a KS G500H ela tem aqui eu vou mostrar já pra vocês o LED dela é esse LED aqui pessoal que é chamado LED GT60 como vocês podem ver é o mesmo LED que tem na versão grande é uma placa de circuito impresso verde um LED flat ali numa cor amarelada né e esse LED aqui é o LED GT60 que alcança longa distância de iluminação e tem uma potência aí nas medições que eu fiz e testes aqui na casa dos 3000 lumens na potência máxima o que é uma potência bastante alta e bastante grande pra uma lanterna com esse perfil de iluminação com zoom né com foco regulável então é uma lanterna realmente muito potente com 3000 lumens que quando alguém compra uma lanterna dessa que não conhece muito sobre lanterna que tá acostumado com lanterninha mais simples aí pega essa lanterna na mão e testa ela acha uma explosão da iluminação realmente é muito potente 3000 lumens mas como eu acabei de mostrar pra vocês existem lanternas muito mais potentes do que ela porém sim é só uma lanterna muito potente e ótima que alcança sim longa distância de iluminação é um led do tipo white laser não é um led laser exatamente mas sim é um tipo é um led do tipo white laser que produz aquele tipo de iluminação que é um facho de luz que risca o céu que manda realmente um led uma iluminação do tipo laser branco mesmo um white laser a longa distância ela promete aqui pessoal com esse foco ajustável aqui regulável com o foco projetado ela promete alcançar até 1500 metros de distância da iluminação eu não acredito que ela chega a 1500 mas ela chega sim na casa de uns 1000 metros tranquilamente pela potência dela por conta dela ter um grande refletor aqui uma grande lente convexa a lente dela é uma lente convexa que é uma lente padrão nas lanternas com zoom que faz esse tipo de ampliação da iluminação e fecha o hotspot central quando você aplica o zoom nela para projetar a iluminação a longa distância então essa lente convexa aqui a cabeça grande da lanterna com essa potência de 3000 lumens com esse novo LED GT60 realmente ela vai alcançar na casa de uns 1000 metros talvez até ultrapassando um pouco a casa dos 1000 metros de distância de iluminação ela realmente tem um alcance bastante longo ela alcança sim uma longa distância de iluminação é sim uma lanterna de longo alcance excelente a construção dela é muito boa ela tem uma ótima construção em alumínio ela é bem parruda dando uma passeada aqui pela nossa lanterna com zoom G500H como vocês podem ver ela é sim muito bem construída bem parruda porém ela é uma lanterna que ela não tem as mesmas certificações que lanternas como Solfane Urcus e Trustfire por exemplo não tem metrificação de lumens eu que tive que fazer as medições ela diz aqui que dura em torno de 24 a 72 horas de autonomia dependendo dos modos de iluminação que você utilizar nela com as baterias que vem aqui inclusa no kit no caso essa minha vem com quatro baterias 18650 que eu já já vou abrir mostrar para vocês em detalhes um ponto importante também sobre ela é que ela tem sim resistência a quedas e tem resistência a água porém ela é apenas IPX3 pessoal então segundo a anunciante aqui diz que ela é IPX3 IPX3 ela é muito abaixo ela pode apenas pegar alguns pingos d'água não pode se submersa não pode molhar totalmente é aquilo que eu falo para vocês lanternas da Solfane por exemplo Urcus ou Trustfire tem normalmente certificação IPX8 você pode mergulhar com a lanterna até dois metros de profundidade que não vai acontecer nada essa daqui tem IPX3 é muito abaixo a certificação de resistência a água dela ela tem sim também uma certa resistência a quedas ela é bem pesada mesmo essa versão pequena aqui ela é bem robusta para vocês ter uma noção olha o tamanho dela a diferença ter o tamanho dessa outra lanterna com zoom da Trustfire a E6 olha isso pessoal a E6 é super compacta você consegue carregar ela aqui perfeitamente levar no bolso tem até clipe de fixação e olha o tamanho dessa bazuca de luz aqui dessa lanterna genérica então ela não é nada portátil ela é uma lanterna para carregar no carro para levar para zona rural para camping não é para EDC urbano embora dá para utilizar na cidade dá para utilizar mas é uma lanterna para carregar dentro do carro na mochila para camping para levar para uma viagem que você precisa iluminar a longa distância projetar o zoom uma lanterna bem potente ela vale a pena e tem uma ótima autonomia também ela vem no kit apenas uma alça de transporte para você colocar nele e carregar ela já que ela é um pouco pesada e acabar sendo um pouco ruim de carregar ela até na mão e não tem como levar no bolso porque é muito grande no caso dessa daqui como eu falei tem mais de 20 cm e a versão maior é ainda maior que ela ela também vem com cabo USB do tipo C para carregar as baterias da lanterna já que ela tem entrada USB-C e vem a lanterna e as baterias vem somente isso no kit esse LED aqui pessoal GT60 nessa versão pequena que eu comprei antigamente não vinha esse LED nela era outro LED esse LED aqui vinha somente na versão grande agora através desse link aí que eu estou deixando para vocês vem a versão pequena que é essa daqui que eu comprei também com o LED da versão grande também super potente alcançando longa distância de iluminação aí como eu falei na casa de uns 3 mil lumens essa informação dos 3 mil lumens não tem no anúncio do AliExpress dela foi eu que tive que fazer medições para chegar nesse número beleza então vem sim com esse novo LED agora GT60 atualizado na versão pequena também que só vinha na grande antes então isso aqui acaba sendo muito bom porque mesmo essa versão pequena sendo bem pesada aqui pesando aí sei lá na casa de umas 600 gramas mais ou menos talvez 700 gramas ela é bem pesadinha umas 500 600 gramas mais ou menos mesmo assim ela acaba sendo um pouco mais portátil que a versão grande né e também vou abrir ela aqui para vocês para mostrar as baterias ela utiliza a bateria 18650 o que eu acabo até indicando você pegar essa versão menor porque acaba sendo a mesma lanterna que é a versão maior um pouco mais compacta com o mesmo LED com esse mesmo LED GT60 aqui que é sim um ótimo LED ela vem com essas baterias aqui pessoal vou tirar uma daqui para vocês com essas 4 baterias 18650A 4.2 volts é uma bateria que não tem aqui nenhum tipo de amperagem descrito dela é uma bateria também genérica assim como a lanterna é genérica são boas baterias mas são baterias que por exemplo a gente não tem nem a amperagem dela elas devem ter na casa de uns 2.000 2.200 mAh cada bateria dessas daqui eu recomendo você utilizar caso comprar elas aqui e queira ter baterias reserva compre baterias da Solfurn 18650 eu vou deixar o link das baterias da Solfurn modelo 18650 de 3.000 mAh para você comprar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também são boas baterias essas daqui mas da Solfurn é melhor e tem maior autonomia a construção da lanterna como vocês podem ver tirando todas as baterias dela aqui como vocês podem dar uma analisada tem mola banhada a ouro na conexão negativa é bem construída então mesmo sendo uma lanterna genérica tem uma qualidade relativamente boa não é ruim é uma lanterna sim uma ótima lanterna construção aqui com a vedação muito boa com o sistema da placa de circuito impresso aqui muito bem construída um anel dourado a gente montando ela novamente aqui a gente tem também aqui tem os o-rings borracha as baterias por baixo somente pela parte de cima no polo positivo aqui a gente tem somente essa parte de placa de circuito impresso no tail cap da nossa lanterna aqui com zoom G500H aqui a gente tem os botões de acionamento dela são dois botões com LEDs aqui indicadores de nível de bateria na cor azul aqui a gente tem quatro LEDs são nesse formato aqui todos eles acesos quer dizer que as baterias estão a 100% de carga quando fica três acesos quer dizer que está com 75% quando fica dois acesos 50% quando fica um ela está abaixo de 25% e aí tem que abrir a porta USB do tipo C dela aqui que fica situada atrás da lanterna e plugar o cabo USB na entrada USB-C aqui para carregar as baterias dela demora bastante tempo para carregar por conta das quatro baterias e aqui a gente tem uma porta USB A também para fazer Reverse Charge ou seja ela funciona também como Power Bank você consegue carregar o seu celular através dessa lanterna aqui também o que é excelente você leva ela para uma pescaria para acampar no mato enfim leva essa lanterna aqui além de conseguir iluminar a longa distância para perto também a curta e média com bastante potência você consegue também carregar os seus aparelhos celulares com ela porque ela funciona também como Power Bank bom dito todas essas informações sobre essa lanterna que era importante passar para vocês se eu acho que ela vale a pena sim eu acho que ela vale a pena é uma lanterna bem parruda que bruta uma bazuca de luz realmente bastante potente a gente vai ver daqui a pouco as iluminações dela fora curta e média distância e longa distância também mas antes eu vou explicar para vocês aqui como que funciona a interface os modos de acionamento dela e de iluminação da nossa lanterna com zoom da nossa lanterna LED Laser GT60 modelo G500H bom como que funciona esses dois botões aqui esse botão de cima aqui a gente liga a lanterna e passa por quatro modos de iluminação a gente liga ela aqui com um clique nesse botão ela liga no modo mais baixo mais um clique ela passa para o modo médio mais um clique ela passa para o modo alto e mais um clique ela passa para o modo SOS mais um clique e a lanterna desliga ela também tem nesse botão aqui o modo ramping mode que é aquele sistema de rampa de iluminação que você fica pressionando o botão e a lanterna sobe e desce a iluminação no topo da rampa até o modo mínimo ou até o modo máximo ou para no modo que você quiser então eu aperto em vez de dar um clique rápido para passar os modos passo a passo eu aperto o botão esse botão de cima e fico pressionando o botão e ela vai subindo a iluminação até o máximo dá uma piscada e para no máximo ou aperto e fico descendo a iluminação até o mínimo ela dá uma piscada e desce para o mínimo ou aperto fico pressionando e ela vai subindo e paro solto o botão e ela para no ponto que eu quiser se eu der um clique rápido ela desliga e se eu der um clique ela volta no modo mínimo e eu vou dando cliques para passar todos os modos dela que ela tem que são quatro modos modo baixo médio alto e SOS através desse botão aqui de cima ela não tem memory mode beleza? então ela também tem ramping mode o que eu achei bem interessante nesse outro botão aqui de baixo a gente tem dois modos nele com um clique a gente aciona direto o modo turbo nesse caso aqui pelas medições que eu fiz que fica na casa de 3.000 lumens então eu dou um clique e aciona aqui o modo máximo dela de 3.000 lumens é bastante potente como vocês podem ver aqui tem muita força da iluminação é muito forte mesmo outro clique e desliga então com um clique sempre vai ligar no modo máximo nesse botão de baixo aqui pessoal tá? é o botão de acesso do modo turbo do modo super brilhante dela com 3.000 lumens outro clique e desliga dois cliques nesse botão dois cliques rápidos acionam o modo estrobo dela beleza? também com 3.000 lumens então é bem fácil de utilizar são dois botões o botão de cima a gente tem vários modos de iluminação e o botão de baixo tem apenas o modo turbo com 3.000 lumens e o modo estrobo então é bem legal e bem funcional bem prática de utilizar e bem fácil também vamos dar uma analisada também aqui no perfil de iluminação da nossa lanterna aqui G500H eu vou clicar aqui no botão de baixo já no modo máximo o único modo turbo que tem esse botão aqui dela já ligo ela no modo máximo e aqui a gente tem o perfil de iluminação com o foco totalmente aberto aqui uma lanterna totalmente flood e expansiva um hotspot aqui totalmente aberto não tem hotspot no centro de iluminação é uma iluminação limpa com zoom como todas as lanternas com zoom para você criar um hotspot você tem que aplicar o zoom nela que eu vou aplicar aqui agora aplico o zoom e aqui sim eu torno ela uma lanterna totalmente troll ela se torna uma lanterna totalmente de arremesso com o foco fechado e concentrado no centro da iluminação com o hotspot super forte projetando a iluminação a longa distância na casa dos mil metros com 3 mil lumens aqui na potência máxima quando eu abro o foco e regulo ele totalmente aberto novamente eu tenho aqui o padrão de iluminação da lanterna totalmente flood se torna uma lanterna flood light bastante expansiva que ilumina uma grande área com bastante potência também numa temperatura fria com a luz bastante branca e muito forte então basicamente é assim que funciona você regula o foco aqui aplicando o zoom a longa distância ou para curta e média distância você abre o foco dela então basicamente esse foi o review completo da nossa lanterna com zoom falando aí as verdades sobre ela trazendo realmente que ela não é e mostrando para vocês e provando que ela não é a lanterna mais forte do mundo não é a melhor lanterna também mas sim é uma ótima lanterna que vale a pena é uma das melhores lanternas que a gente tem com zoom que é difícil achar boas lanternas com zoom realmente como essa daqui como essas outras que eu mostrei que eu já fiz review aqui no canal da Letocala da Trustfire da Ultrafire da Philips recomendo todas elas tem review aqui no canal tem link de compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado vale muito a pena aproveita corre para comprar enquanto está com o valor mais baixo e esse link eu estou deixando para vocês é dessas versões atualizadas tanto na versão grande quanto na versão pequena eu recomendo pegar essa versão pequena aqui por conta das baterias 18650 seria mais fácil de achar e de trocar também beleza pessoal está aí os links para você comprar aproveita corre compra logo vale muito a pena e vamos lá fora para a gente dar uma olhada na iluminação bastante forte que alonga a distância curta e média distância também da nossa lanterna com zoom aqui tão famosa com o LED GT60 é um LED do tipo white laser modelo G500H vamos lá fora então pessoal testando a nossa lanterna LED laser GT60 modelo G500H lá fora no escuro curta e média distância mostrando todos os modos dela e aí chegando no modo máximo em torno de 3000 lumens com esse LED GT60 aí eu aplico o zoom dela como vocês podem ver é um raio laser mesmo aí vai até lá em cima na antena é muito potente realmente é uma lanterna com zoom bastante forte muito brilhante com essa temperatura branca e fria um LED super branco muito potente realmente cria esse raio laser aí como vocês podem ver é realmente a lanterna G500H eu sempre gosto de mostrar a lanterna que eu estou testando para vocês confirmarem que é a lanterna mesmo é uma lanterna que ilumina amplamente todo o terreno aí nesse perfil flood com o foco totalmente aberto ilumina claramente com muita nitidez todo o terreno com muita potência e muita força de iluminação com esse LED GT60 é uma lanterna genérica aí como eu já disse ela não tem o mesmo nível de uma Solfurn uma Orcus uma Thrustfire por exemplo mas sim é uma ótima lanterna que vale muito a pena nessa pegada de lanternas com zoom para vocês que gostam então está aí a iluminação dela vai até lá em cima na torre a curta e média distância excelente muito potente realmente muito muito boa eu gostei dessa lanterna acho que vale a pena sim você comprar ela principalmente nessa versão pequena por conta de poder utilizar baterias 18650 porque na versão grande acaba tendo que utilizar aquele tipo de bateria lá que talvez seja difícil de achar ela ou seja muito cara então eu recomendo nessa versão menor aí com o LED atualizado já GT60 muito potente como vocês podem ver aí na casa dos 3000 lumens agora vamos para a iluminação a longa distância nessa torre lá em cima a mais de 200 metros de distância olha isso pessoal risca o céu um raio laser no céu com muita força da iluminação eu não tenho uma distância maior para mostrar mas com certeza é uma lanterna que vai alcançar na casa dos 1000 metros da iluminação não acredito que ela chegue na casa dos 1500 mas na casa dos 1000 mil e pouquinhos metros provavelmente ela vai chegar sim por conta desse LED aí realmente ser muito potente 3000 lumens na casa dos 3000 lumens e ser também uma lente grande convexa a cabeça da lanterna é grande então proporciona que ela tenha um longo alcance da iluminação como vocês podem ver brilha muito forte na torre lá em cima a nitidez fica bem forte o LED realmente risca o céu esse white laser aí ilumina com toda a força chega até a ofuscar a antena lá em cima com bastante potência realmente muito forte e alcança a longa distância da iluminação com foco totalmente fechado e projetado no zoom vale muito a pena vai ficar o link dela para você comprar aproveita corre e compra logo está aí o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado EDC Defensa Oficial fica por aqui valeu até o próximo vídeo e um forte abraço a todos e aí Vamos lá.